Oi, gente! Que bom que vocês chegaram aqui para a nossa aula de matemática. Eu sou Viviane, professora de vocês aqui no Centro de Mídias. E nós estamos tentando fazer uma recuperação, resgatando coisas que a gente já viu aqui no nono ano, né? Nós estamos com o pé já lá na primeira série e nós vamos utilizar bastante essa habilidade que a gente está usando, fazendo aqui a aula, tá? Então são umas aulas, hoje uma aula não muito leve, um pouquinho pesada, mas é uma coisa que você vai usar muito. Especialmente lá na disciplina de física que vocês vão ter aí na primeira série, vocês vão usar isso aqui. E espero que vocês se lembrem de mim quando vocês estiverem lá tentando resolver algumas atividades, tá certo? Nosso diretor vai colocar aqui para a gente a nossa telinha aqui, para a gente ver do que a gente vai falar hoje. Gráfico da função quadrática. A função quadrática é o apelido que a gente dá para as equações e as funções de segundo grau, tá certo? Ela também é chamada de função polinomial de segundo grau ou uma função quadrática. Por quê? Porque o x, o expoente do x ou o expoente da letra que a gente quer descobrir, o maior deles é 2, né? É um quadradinho, tá certo? E elas são sempre resultados de áreas de quadrados, tá certo? Então a gente tem essa referência de função quadrática, tá certo? Então nós vamos hoje resolver um exercício, apenas um, tá? Bem detalhadamente sobre gráfico de função. A gente já viu em outras aulas, aí nas reprises e também no ano passado, que uma função é quando você tem uma relação entre dois conjuntos, né? E a gente usa essa representação por duas letras. A gente tem um x, que é a nossa variável que determina as coisas, né? E um f de x, uma função de x, uma outra variável que vai depender do valor que você colocar no lugar do x. Cada vez que você colocar um número para o x, você faz a continha que a gente chama de lei, né? Você obedece aquela equaçãozinha, você vai achar um valor para o f de x. A gente sabe que as funções, né? Tanto a de primeiro grau como a de segundo grau, tem infinitas soluções. Então, para a gente representar, a gente usa o gráfico, né? Usa o plano carteseiro para a gente mostrar algumas soluções e mostrar toda a parte que pode ser que tenha solução. A gente não calcula tudo porque são infinitas, a gente calcula algumas. Lá na função de primeiro grau, a gente faz como? A gente dá um valor para o x e faz a continha para o y. E dá um valor para o y e faz a continha para o x. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa nas funções de segundo grau. Acontece que quando você tira o f de x e põe um número lá, ela vira uma equação de segundo grau. E aí a gente precisa de uma técnica para resolver. Nem sempre dá para você resolver letra para um lado, número para o outro, tá certo? Então, vamos ver aqui como que vai ficar para vocês. A gente tem uma explicação. A habilidade que a gente vai trabalhar é a 0906. É a habilidade da sua série mesmo, tá bom? Então, aí a gente tem os gráficos das funções sobre compreender e representar. A gente vai usar hoje uma representação, que é a gráfica, tá certo? Nós vamos usar o seguinte, nós vamos fazer como nas funções afins, as funções de primeiro grau. Nós vamos dar um valor para o x e calcular o f de x ou o y. E depois a gente vai inverter, dar um valor para o f de x e calcular o x, tá certo? Os valores a gente pode escolher, mas a gente vai escolher um facinho, o 0, que é mais fácil de fazer conta. Então, está aqui, considere a função f de x² mais 10x mais 11. Represente é graficamente. Eu quero que vocês digam para mim aí no chat qual é o nome do gráfico dessa função. Vocês vão ter um minutinho para a gente voltar aqui no chat para resolver. Já voltamos. Já voltamos. Já voltamos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Voltamos aqui. Então, os gráficos das funções, elas têm um nome especial, né? No caso das funções de primeiro grau, a gente chama de reta. Então, não interessa o ponto, o número que você dá para o X. Quando você faz o... se você obedecer a lei, né? A equação, o cálculo que você fizer, você vai achar um valor para o Y. E de qualquer maneira, sempre esses pontos, esses pares que você achar, vão dar sempre uma reta, vai estar sempre alinhado. No caso das funções de segundo grau, o nome do gráfico é parábola, né? O que é uma parábola? É aquela figura que parece um U, né? E aí, o coeficiente A, ou seja, o número que está com o X quadrado, vai dizer, vai determinar se este U, se esta parábola está virada para cima ou se ela está de cabeça para baixo, virada para baixo. Então, quando o A é positivo, o U, a parábola, é virada para cima. Mas sorrindo, positivo, good vibes, né? Se o A é negativo, é triste, é virada para baixo. Então, a gente vai esboçar o gráfico, a gente vai desenhar mais ou menos algumas soluções e colocar aí no gráfico. Então, olha aqui para a nossa telinha como que está a nossa equação. Veja. Considere a função F de X igual a menos X quadrado mais 10X mais 11. Represente graficamente no plano cartesiano. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é observar quem é o A, quem é o número que está com o X quadrado, este número que está com o X quadrado. Quando não tem ninguém, a gente sabe que é 1, né? Então, a gente já sabe que o coeficiente, o número, né? Coeficiente é o número que acompanha a letra. O coeficiente A vai dizer como que é mais ou menos o desenho. A gente tem que saber isso só de olhar para a equação. Então, se o A é positivo, vai dar uma parábola mais ou menos assim. E se o A for negativo, o seu desenho tem que ficar mais ou menos assim, tá certo? Então, neste caso, vai dar a segunda opção, porque o número A é negativo, tá certo? Eu vou passar aqui para adiante, porque eu já expliquei. Então, vamos identificar esses coeficientes. Então, a nossa função é do tipo de segundo grau. É alguma coisa vezes X quadrado, alguma coisa vezes X e um número sozinho. Então, colocando a nossa equação aí e fazendo as comparações, a gente observa que o A vai ser o menos 1, né? O B vai ser o 10 e o C vai valer 11, tá certo? Então, a gente já identificou esses coeficientes. Se a gente fosse resolver equações usando o Bhaskara, precisaria desses coeficientes. Mas hoje a gente vai usar outro truque, que é completando o quadrado, que faz parte aí de algumas coisas que a gente já viu na aula passada, né? Quando eu olho para a equação de segundo grau, eu tenho que enxergar quatro peças, não é isso? São dois quadradinhos, que são as pontas, né? E dois retângulos, que são as figuras do meio, os números do meio, tá certo? Se a gente enxergar isso rapidamente, a gente vai ter um produto notável e é facinho de resolver. Se não tem, a gente dá um jeito de transformar essa equação numa forma de que dê essas quatro peças, que é o que a gente vai ver, ó. Olha aqui para a nossa tela. Então, está aqui, ó. Vamos achar os zeros ou as raízes das funções. Então, para resolver e achar gráfico, a gente chama o f de x de zero. Então, lá na função, na lei, ó, onde está f de x, a gente coloca zero, beleza? E aí, tenta resolver, ó. Olhando para isso aí, a gente vai ter que enxergar quatro peças, ó. Aqui já não dá um quadradinho certinho, porque aqui é negativo, né? Não existe lado de quadrado negativo. E aqui também, ó, não dá um quadrado perfeito, né? Não existe ninguém que você faz um lado vezes o outro que deu 11, né? Então, aqui, ó, nenhum número real para dar perfeitinho, né? Existe, mas é um número irracional. Então, o que a gente faz? A gente vai tentar montar as peças aí, utilizando o truque, né, de completar quadrado. Então, eu vou começar assim, ó, opa, eu vou passar este número e este número para o outro lado da equação. Então, quando ele troca de lado, troca aí, né, de menos para mais e de mais para menos, né? 10x igual a 11. Então, eu percebo o seguinte, ó, para eu formar isso daqui num produto notável, ou usar aquelas quatro peças, eu tenho que investigar. Veja, x quadrado é a mesma coisa que um quadradinho de lado x vezes x, tá certo? O 10x tem que dar dois retângulos, né? Como são dois retângulos, aqui é alguma coisa assim, ó, dois retângulos que de lado, opa, 5x, né? Porque 2 vezes 5, 10. Então, veja, aqui eu tenho um retângulo cujo lado é x, que sempre tem que ser o lado do quadradinho, né? E o outro vai ter que ser 5, tem que ser dois desses retângulos. Sempre o número do meio, né, o número que está com x, ele tem que ser um retângulo, tá certo? Então, qual é a peça que está faltando? É o outro quadrado, sendo que um dos lados tem que ser igual ao do retângulo que está faltando aí, né? Então, um lado vai ser deste quadrado e o outro lado do retângulo tem que ser o outro quadrado. Então, a peça que está faltando é o 5 vezes 5, tá certo? Para a gente montar aí o trinômio quadrado perfeito. Se a gente tem um trinômio quadrado perfeito, a gente consegue escrever como produto notável, né? É só olhar para os lados dos quadradinhos. Um lado vai ser x e o outro lado vai ser 5. Como aqui no meio da nossa equação está menos aqui, ó, Então, vai ser x menos 5 elevado ao quadrado. Vai dar uma figura que é um quadradinho x menos 5 de lado, tá certo? Então, este número aqui que a gente acabou de fazer representa, então, o trinômio quadrado perfeito. Olha, coloquei aí a resposta para vocês, ó. A resposta não, né? O primeiro passo para a gente pensar em como vai resolver essa equação. Então, ó, vou tentar completar o quadrado verificando qual peça está faltando e acrescentá-la nos dois lados da equação. Então, por este valor aqui, a gente descobre que tem o x, x vezes x. Aqui é um 5x com 5x dá menos 10x. Está faltando, então, este quadradinho de lado 5 vezes 5, né? E aí, o que eu faço? Ó, vou lá na equação e somo dos dois lados. Eu vou fazer aqui a mão primeiro, ó. x quadrado menos 10x é o que eu já tenho, né? Igual a 11. Está faltando o quadradinho 25, né? 5 vezes 5. Então, eu coloco dos dois lados aqui. E aí, o que eu tenho? Ó, agora eu tenho um trinômio quadrado perfeito. Eu posso escrever ele como produto notável. Tudo isso que eu fiz é só para você tentar reescrever a equação, né? Este trinômio aqui, ó, de uma maneira que ele fique numa equação de segundo grau, de primeiro grau, ó. Então, sempre aqui vai ser igual o primeiro lado aqui, ó, e o outro número, o segundo quadradinho. Está certo? E o número, o sinal do meio vai depender de quem está aqui. Se aqui for mais, aqui desse lado, aqui embaixo vai ser mais também, né? E como aqui é menos, aqui vai ter que ser menos também. Deixa eu apagar aqui para reescrever essa parte aqui de novo, né? Que eu coloquei um maizinho. Então, deixa eu pegar a caneta. Então, ficou assim, ó. Um quadrado menos o outro quadrado elevado ao quadrado. Igual 11 mais 25, que dá 36. Porque agora, o que eu faço, ó, x menos 5 ao quadrado é a mesma coisa que x menos 5 vezes x menos 5, né? Tem que dar 36. Então, um número vezes ele mesmo tem que dar 36. Este número só pode ser o 6 ou o menos 6. É o que a gente faz, ó. Ou o x menos 5 é igual a 6, né? Porque x menos 5 ao quadrado tem que dar 36, então ele tem que ser 6. Ou o x menos 5 tem que considerar o negativo, é igual a menos 6. E aí, eu resolvo isso, né? Então, todo esse truque é para a gente transformar uma equação que é de segundo grau em duas de primeiro grau. Porque agora, ó, letra para um lado, número para o outro, né? Então, o 5 que está menos vai mais. Portanto, o primeiro x aqui é 11. E aqui do outro lado, ó, menos 6, ó, passo menos 5 como mais 5. Você deve 6, opa, aqui é o x2, né? Opa. Você deve 6 e tem 5, fica devendo 1. Portanto, você tem as respostas de quem são as raízes. Estes números vão exatamente no plano cartesiano lá. Deixa eu apagar aqui e subir a resposta oficial aqui para vocês. Então, o que a gente tem, ó, um x vai valer 11 e o outro x vai valer menos 1, tá certo? E aí, ó, vou abrir uma telinha em branco aqui, deixa eu ver como eu abro. Eu quero fazer o outro ponto, né? Então, veja, a gente já fez, a equação é assim, né? x quadrado mais 10x igual a 11, né? A inicial estava assim, né? f de x igual a menos x quadrado menos 10x mais 11. O que a gente fez até agora? Onde estava o f de x, colocou 0. E aí, a gente calculou. Achou o x1 igual a 11, né? E o x2 igual a menos 1. Então, a gente já tem dois números aí. Agora, a gente vai fazer o contrário lá. Onde tem x, a gente vai por 0. Lá na lei. Sempre obedecendo a lei, né? Quem é lei não pode ser mudado, não é isso? Então, olha lá, ó, onde tem x, eu vou colocar 0 para achar o outro ponto. Que nem nas equações de primeiro grau, nas funções de primeiro grau, né? Na verdade, aqui é 11. E aí, ó, 0 ao quadrado dá 0, 10 vezes 0, 0. O que eu fiz? Onde tem x, eu coloquei 0. Sobrou o 11. Então, na prática, a gente só precisa resolver a equação. E agora, colocar lá no plano cartesiano, tá certo? Vamos ver como vai ficar o plano cartesiano, ó. Olha aqui na nossa telinha, o nosso diretor vai colocar. Já sabemos que será uma parábola voltada para baixo, porque o A é negativo, não é mesmo? Agora, vamos marcar esses três pontos aí no plano cartesiano, né? No eixo x, y. E depois traçar a parábola, que vai dar um U virado para baixo, tá certo? Então, eu vou dar para vocês um minutinho para vocês desenharem aí o plano de vocês, tá certo? Eu vou até colocar o eixo aqui, ó, já para vocês darem uma olhada como vai ficar, né? Vocês podem colocar de 1 em 1. Eu aqui coloquei de 2 em 2, porque tem números grandes, né? 11 aqui, não ia caber aqui na minha telinha. Mas vocês vão ter um minuto para colocar no caderno de vocês este eixo aí e a gente já volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E voltamos aqui, então. Vamos ver como que vai ficar isso. Espero que tenha dado tempo para vocês desenharem o eixo aí. Lembrando que o chat aqui, pessoal, é para vocês participarem da aula. Não tirem o foco da aula, né? Vocês que estão aí recebendo uma oportunidade para a gente relembrar essas coisas que nós vamos utilizar. Então, fiquem atentos aí, porque essas coisas vocês vão precisar aí na primeira série, tá certo? Então, vamos olhar aqui, né, como que vai ficar. O que a gente vai fazer? Vai colocar esses três pontos, né? As raízes no eixo X e o ponto C lá no F de X ou no Y, beleza? Olha aqui na nossa telinha como vai ficar, então, ó. Como que a gente coloca o ponto? Lápis em cima do menos um dos X e aí, ó, como aqui é zero, não sobe nem desce. Vai ter um ponto, olha aí, nessa telinha, ó. Coloquei aqui um pontinho de rosa. Mesma coisa para o outro, ó. Lápis em cima do onze, sempre o primeiro número é X, o segundo número é Y, né? Lápis em cima do onze. Como aqui o Y, né, é zero, então a gente não sobe nem desce. Então, a gente já tem aí os pontos da raiz. Raiz são as soluções da equação, né? Quando você tirou o F de X e colocou o zero, então a gente achou as raízes, as soluções. Esses números que você achou aí, ó, o X e X, né, X1 e X2, são pontos que ficam em cima do eixo X. Não se esqueçam, né? Como a parábola é virada para baixo, a gente já sabe que vai dar um U passando por esses dois pontos aí virado para baixo. Só que existe um ponto importante que fica no Y, né, que é quando você chamou o X de zero. Então, ouro de novo aqui para a nossa telinha, ó. Chamando aqui o X de zero e o X está aqui, ó, gente, ó, neste lugar aqui, o zero do X, né? Então, ó, lápis em cima do zero do X, sobe até o 11 do Y, você vai encontrar o outro ponto que está faltando. Gente, ó, este ponto é sempre igual o coeficiente C da sua lei. Então, você não precisa calcular. Você vai olhar para a lei, vai ver o ponto C e já vai, puf, marcar o pontinho dele lá, este número em cima do eixo Y. E agora a gente vai traçar a nossa parábola. Está aí a nossa parábola virada para baixo. Lembrando que, ó, vai até o infinito aqui para baixo, né? E para o outro lado também. O que não acontece aqui, né? Tem um ponto máximo aí. Então, as parábolas, as funções de segundo grau são sempre iguais, são sempre parábolas. Ela sempre vai ter ou um limite máximo, um ponto máximo, ou um ponto mínimo, né? Se ela estiver virada para baixo. Está certo? Então, vamos para uma perguntinha aqui, ó. Olha aí na nossa telinha para a gente ver uma pergunta que eu fiz para vocês, ó. Para qual o valor de X? Então, qual é o número que você tem que dar para o X lá na sua lei? Lembrando que a lei nunca muda, né? A sua lei é essa daqui, né? Menos X quadrado, mais... Menos 10X, mais 11, né? A sua lei nunca muda, está certo? Então, ó. É, está certo. E aí, o que eu quero saber? Para que valor de X? Quer dizer, qual é o número que você coloca no lugar de o X para você encontrar o máximo do F de X, o máximo dessa parábola. Então, o máximo da sua parábola é aqui, né? Como que a gente acha esse número? A gente põe o lápis aqui em cima e desce até o X para ver onde que vai dar. Está certo? Eu vou apagar aqui, só que vocês têm que fazer bem retinho. Quero que vocês respondam para mim aí no chat. Vocês têm um minuto para dizer para mim qual é o número do X que representa, ó. Lápis em cima lá e desce até lá embaixo para ver quem é este número X que representa o máximo da parábola aí. Um minutinho e a gente já volta. Lápis em cima lá e desce até lá. E é que hoje Vuelvo a sonreir Gracias a Deus O passado se borrou em meu coração Lan, 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 lan Com tu amor Uh-oh, uh-oh Ela se vuelve louca Quando mi piel me toca E eu me volvo louco Voltamos aqui, então é assim, a gente vai pôr o lápis em cima da nossa parábola lá em cima, né? E descer até o eixo X para ver onde que dá, certo? Lá tem um ponto que representa, né? O ponto do X que representa o máximo da parábola. Neste caso, este nome é especial, é chamado-se de vértice, né? O vértice é aquele ponto onde a parábola muda de direção, né? Ela está subindo, está crescendo, no nosso caso aqui desse exercício, ela cresce. Lá no vértice, ela para e começa a decrescer. Lá nas aulas de física do ano que vem, vocês vão ver isso, tá bom? Já no Currículo em Ação, volume 1, tem bastante coisas assim. Então, vamos olhar aqui para a nossa telinha como vai ficar, ó. Olha aqui, vai ficar assim, ó. O vértice é este ponto lá em cima. Quando você baixar até aqui embaixo, você vai achar quem é este X, ó. É o número 5 aqui do meu desenho. Detalhe, pessoal, é que este número, ele está exatamente no meio dessas duas raízes, ó. Como aqui é 11, né, no caso, e aqui é menos 1, então ele está exatamente no meio, né? Está no 5 aqui, tá certo? Então, sempre o ponto do vértice, ele está sempre no meio aí, né, das duas raízes, se tiver duas, né? E ela representa o valor máximo que a sua parábola consegue atingir. Lá no vértice, tá certo? Tem um nome, né, vértice. Que também você consegue descobrir quem é o Y dele, né? Quem é o F de X. O que a gente faz? Vai lá no lugar do X, na sua lei, e coloca 5 no lugar. Vamos ver como fica para descobrir, então. Deixa eu apagar aqui, apagar aqui o que eu rabisquei, né? Vamos ver, então, quem é este número que está aqui, ó, no eixo Y. Se você acrescentar o eixo do Y, quem é este número que está aqui? Quando o X, né, for igual a 5, né? Vamos por aqui. Quando o X igual a 5, quem é o Y, né? Esta é a pergunta. O que a gente faz? Vai lá na função, ó, onde tem X, coloca 5, né? Então, fica assim, ó, 5 ao quadrado mais 10 vezes 5 mais 11. Repare que tudo é a partir da lei, né? Sempre você tem que voltar na lei, tá certo? Sempre olhar aí que hora você tem, que hora você troca o X, tem hora que você troca o F de X. Aí, fazendo essas continhas, lembrando que vocês fazem as primeiras multiplicações, as potências e as somas e diferenças a gente faz por último. Então, o vértice aí, ó, é o ponto máximo e ele representa aí o número 36, tá certo? Então, é este ponto que é o ponto máximo da sua parada. Eu espero que vocês tenham compreendido essa aula. Vocês vão ter mais uma aula aí de reprise depois dessa e depois vocês vão ter mais uma aula na quinta-feira e eu volto aqui ao vivo, tá certo? Não se esqueçam de fazer a tarefa. Eu soube que para você fazer a tarefa, quem não está encontrando, quando a aula acaba, você tem que sair da aula para depois você achar a tarefa, tá certo? Daqui um pouco eu vou colocar a tarefa referente a essa aula. Um beijo, pessoal, e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí